Eu não recuei, eu reconsiderei. Na própria quinta-feira, após a reunião, que eu vi que é importante a paz, a tranquilidade e a eficiência nos trabalhos da comissão. Então, na própria quinta-feira, eu telefonei para a senadora Simone Tebet à noite, que ela já estava no Mato Grosso, e disse a ela que ia reconsiderar e trazer de volta o rito de 1992. Porque esse é o papel do presidente, é fazer com que a comissão funcione com eficiência e com o máximo de tranquilidade. Nós entendemos que há um contraditório muito grande, são posições antagônicas, mas tem que ter o mínimo de tranquilidade, o mínimo de ordem e o mínimo de eficiência. Isso está na minha linha de um dos princípios estabelecidos inicialmente, quando eu iniciei os trabalhos, e dizer que ia dar à defesa um amplo direito de defesa, o máximo que seja possível, dentro da flexibilidade do rito proposto. Existe aí, eu até cito lá, um princípio filosófico, de que quando se tem menos tempo, por mais tempo para a defesa, normalmente o juiz, ele decide por mais tempo, para dar mais possibilidade de defesa. Não houve pressão, porque a senadora Simone, ela disse ali, foi um relato que eu me senti muito tranquilo, quando ela disse que na própria quinta-feira, sem qualquer repercussão, sem qualquer efeito de nota, sem qualquer pressão, eu já dizia para ela que ia reconsiderar o rito. A data do julgamento depende muito, porque esse rito, como o próprio relator falou, ele é um rito flexível, é um rito que as datas estão sempre lá, até, até. Então, se, por exemplo, você tem 15 dias para apresentação da acusação, e se ele apresentar, por exemplo, em dois dias, três dias, serão 12 dias, dez dias e menos. Então, é o rito, ele apenas define um calendário que pode ter uma flexibilidade para mais ou para menos.